Duas ocorrências por dia, 60 por mês. Assusta, mas é essa a realidade da violência contra a mulher em Anápolis. Com o registro, com a apuração e a punição desses casos menores, evita-se que aquela mesma vítima seja vítima outras vezes e casos cada vez mais graves. Todos os dias, pelo menos uma mulher é vítima de algum tipo de agressão. No último caso, Alisson Salles Rocha, de 24 anos, foi preso em flagrante depois de espancar a namorada de 22 anos. A mulher tinha sofrido lesão, estava muito machucada, aí a equipe da Patrulha Maria da Penha deslocou no local, fez o primeiro contato com a vítima, encaminhou a vítima para o hospital. Alisson foi levado para o presídio. Ele tem antecedentes criminais. Ele já responde por um homicídio e por uma tentativa de homicídio e um roubo. As informações preliminares. Por isso, não foi arbitrada a fiança para ele. A comandante da Patrulha Maria da Penha explica que em casos de violência doméstica, depois que a polícia é chamada, os agressores apresentam dois tipos de comportamento. A presença da patrulha já coíbe, já faz com que os homens mudem, mudem as atitudes, a orientação. E tem também as ocorrências que volta a violência, ao invés de ser para a mulher, volta para os policiais. Eles não aceitam a nossa presença e ficam agressivos. Para reduzir o número de casos de violência contra a mulher, além das prisões, a polícia militar tem intensificado o trabalho preventivo. São palestras, são orientações que buscam levar o conhecimento para aquelas mulheres que são vítimas de agressões, sejam elas físicas ou psicológicas, para que ela possa realmente tomar as medidas necessárias para que aquilo não se transforme em uma agressão, não se transforme em um problema psicológico também e até mesmo vindo até a óbito em casos onde o marido acaba cometendo homicídio, no caso, contra a mulher. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL